Música Pra mergulhar dentro de mim, sou o mesmo Deus do céu Pra basculhar as minhas emoções, escondear a alma Somente Ele que sabe de tudo, sei por um papel Porque o meu futuro Já é o que Deus tem pra mim, não que meus inimigos querem Que Ele e eu ensinam o remédio quando Ele se inferem Na hora que eu sou atendida, esse remédio Esclará meu coração, meu querido coração Chora, eu choro assim Toquei a lente até no pano, todo o espírito de Deus Que tem de amor Já fui lembrado muitas vezes um pedaço Foi Deus quem me ajudou Já fui ferido mais nesse período Que tem de amor 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 Ainda sigo no meu corpo A flores dessa terra Mas caramba, minha amor Que tem de amor Que tem de amor A outra espada da palavra Pra me defender Se eu não puder andar de pé Eu me ajoelho Se eu não puder andar de pé Eu me ajoelho Que tem de amor Que tem de amor Que tem de amor Eu me ajoelho Amém. O que é Deus que me levantou Já fui quebrado muitas vezes no pedaço Foi Deus quem me ajudou Já foi ferido, mas nesse ferido Jesus como me amou Eu trago marcas de batalhas Os sinais de guerra Ainda sempre no meu corpo As jovens da terra Eu trago minha mãe mesmo Tudo que for Na obra que manda a palavra Pra me perfeir Se eu não puder lutar de pé Eu me ajudei em ordem Se eu não puder sorrir O Deus que vem que eu choro Jesus que vem chorando Eu me ajudei em ordem Se eu não puder lutar de pé Eu me ajudei em ordem Se eu não puder sorrir O Deus que vem que eu choro Jesus que vem chorando Eu me ajudei em ordem Eu trago marcas de batalhas Os sinais de guerra Amém Amém